Todo Tempo Todo Tempo Pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de rebuco Todo Tempo Pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de rebuco Enquanto corre lá com gana do genê, vou cantando e vou dizendo eu sofri pra ela só E ninguém nota que nós estamos conversando, nossa multa aumentando e que Deus é mais melhor Todo Tempo Todo Tempo Todo Tempo Todo Tempo Todo Tempo Todo Tempo Pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de rebuco Todo Tempo Todo Tempo Todo Tempo Todo Tempo Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebuco Todo Tempo Todo Tempo Tout Todo Tempo Tch